Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo para vocês, esse mesmo vídeo de recebidos, eu recebi da Kless uma caixinha enorme de produtos, um deles eu já testei aqui para vocês, eu vou mostrar, foi tudo muito bem embaladinho, com um pé de seda, e veio coisas que eu adoro e que eu sempre uso, veio dois pós descolorentes, gente eu tinha descolorido meu cabelo um dia antes com pó de açúcar, que trágico, mas é maravilhoso, ele é anti-amarelamento e regeneração dos fios, na verdade eu vou contar para vocês que o pó que eu uso é da marca, esse é o de Blueberry, vou esperar a câmera focar, ai gente o cheiro da caixa, tem os tipos de clareamento aqui atrás, que você faz com água de 10, de 20, de 30 ou de 40 volumes, então veio dois pós de 50 gramas, é muito pós descolorentes, gente, sabe como eu não aguento? eu estou doida, eu estou doida para descoloreir, então descolorei essa raiz, que está muito escura, para passar azul, não sei se a câmera está pegando a cor real, que está uma colorida, mas está azul, então veio dois pós desse, com proteção dos fios, ai gente, eu quero usar pós descolorentes, ó, veio três pós descolorentes, com óleo de argã, que são uns pequenininhos, para quem vai descolorei um pouquinho o cabelo, algumas mexinhas, esse aqui é bom, porque não sobra muito produto, ele vem 8 gramas cada um, ou dá para fazer descoloreça de perinhos, posso ensinar para vocês, se vocês quiserem, esse com óleo de argã, de pó azul, deixa que o cabelo amarelo, e veio algo que eu simplesmente pirei, eu já usei um, veio a Beauty Fard esse ano, e eu já usei um, para ir, e veio os três, veio os três fixadores de cabelo, opa, ali o endereço, e veio da agência de comunicação, da marca, muito obrigada, por ter mandado, e eu vou poder fazer muitos penteados aqui, para vocês, e fora essa embalagem, que eu vou deixar aqui, para decorar o meu cantinho, porque diva, essa embalagem diva, gente, veio, ó, ele é um jato seco, os três são, da Careless, é uma nova fórmula deles, e tem três versões, ó, essa aqui é a versão normal, tá, ela vai fixar o seu penteado, mas não vai deixar muito duro, Tem a versão forte, que vai deixar um pouco, então a gente acabou aqui o cartão de memória, eu não sei se eu estava em uma situação ou na outra, esse é o forte, e esse é o extra forte, é aquele que você pode passar a noite dançando, seu penteado vai ficar no lugar, então, gente, eu vou fazer muitos penteados para vocês, Deus quiser, tomara a Deus que eu consiga, para usar todos esses displays, e eu vou ver se eu consigo vir para descolorir o cabelo, ou senão vou descolorir o meu de novo, eu adoro, então é isso, meus amores, esses foram recebidos da Careless, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê o seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.